É distante Eu te vi Parada à beira do caminho Cabis baixos e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu pé Você vive mal, mas comigo É todo dia a mesma coisa E você se cansou Tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se a fúria do infinito contra ti se levantar Deus ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido pelo infinito separado Eu não é que importa Não é mais como nosso Deus Abra a beira do infinito Tá tudo bem Tá tudo bem Uma saída De ti o campeão Só os campeões adoram O som dos sons e sem dizem Ele é Deus verdadeiro Ele te amou no impenso Te levanta a decisão Elohim Eu te adai a contar Adoro o nome dEle Mas a morte vira a mim Já tudo tem mais saída Fazer-te o campeão É todo dia a mesma coisa Quando sofreu o vento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai te dar Você desse vento Se a fúria do inimigo Nunca disse levantar Deus Foi ungido, foi remido, separado Pra vencer E reinar com Ele Os adoradores levante as tuas Com a foto Pra cantar cheio em casa Elohim El Shaddai Adonai Adoro o nome dEle Ele é Deus Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta a decisão Elohim El Shaddai Adonai Adoro o nome dEle Adoro o nome dEle Ai, que se a morte me arrepia A dor do peito Com essa saída Adoro o nome dEle 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 Adoro o nome dEle